Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empoçados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. Aqui discute os grandes temas que o nosso povo, que a nossa gente quer. Aqui é a representação do povo brasileiro, explicitada através do voto livre e popular que trouxe a essa casa os 513 deputados que representam os 27 estados da federação e representam o povo brasileiro na sua essência aqui nesse espaço. Expectativa de otimismo. Eu retorno e estou iniciando o terceiro mandato de deputado federal. Por duas vezes já fui deputado federal e o povo do Mato Grosso do Sul me conduz mais uma vez aqui, ou seja, fez uma avaliação positiva, já que nós conquistamos esse terceiro mandato. E vou continuar fazendo aquilo que sempre faço e que é a marca do deputado-geral do Rente. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, para poder ajudar o nosso povo a superar as suas principais demandas que estão onde o nosso povo vive, que é nos municípios do interior do país. É as ações que nós fizemos para melhorar a saúde, a infraestrutura, a educação, o saneamento básico, enfim, tudo aquilo que o nosso povo, a nossa gente, enxerga. E poder ser também aqui um deputado assíduo na casa, um deputado formulador, na medida que fomos campeões na apresentação de projetos de todos os deputados do estado. E, acima de tudo, cumprir aqui com ética e com profundo respeito e responsabilidade o voto que a população do Mato Grosso do Sul me deu, me fazendo um dos deputados mais votados, com uma campanha muito simples, muito humilde, que foi baseada, sobretudo, no resultado do meu trabalho nas duas legislaturas passadas.